Pois é, pessoal, vamos falar sobre Alexandre de Moraes, que segundo várias vozes, inclusive vozes internacionais, inclusive vozes que não estão na direita, tem sido apontado como o grande risco para a democracia brasileira. Olha aqui um artigo do Wall Street Journal, lá nos Estados Unidos, diz que o STF hoje é uma ameaça maior à democracia brasileira que os golpistas do 8 de janeiro. Vamos entender o problema disso daí, eu vou explicar para vocês porque que sim, eu concordo, é pior. Essa notícia foi sugerida por este governo ter mais fuleiragem que Xavier Vídeo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é aquilo que eu falo para vocês. Eu já venho alertando há muito tempo sobre os problemas da atuação do Alexandre de Moraes dentro do STF. Todo o STF é responsável por isso. O Alexandre de Moraes mais ainda. Por quê? Porque eles botaram na cabeça deles que o governo Bolsonaro é ilegítimo e não sei o que lá e tinha que conter Bolsonaro, sendo que em momento algum Bolsonaro fez nada que afrontasse a democracia, fez nenhuma ação que efetivamente representasse risco. Ou seja, eles compraram o discurso da esquerda, a esquerda vendeu para eles esse discurso, eles acreditaram e começaram a agir de uma forma totalmente extraordinária, totalmente fora da legislação. Começou tudo com aquele projeto, aquele inquérito das fake news e coisa e tal, que surgiu lá em 2019, cercado de ilegalidades aquilo ali, um processo numa corte, por iniciativa da corte, sem a intervenção da procuradoria. Então é o próprio juiz que acusou e que está julgando e que é a vítima e não sei o que lá. Um monte de problemas e aí começou a usar esse inquérito exatamente da mesma forma que o DOI-COD fazia lá na época da ditadura no Brasil, na ditadura militar do Brasil. Era assim que o DOI-COD funcionava, ele abriu o inquérito e começava a punir as pessoas com medidas cautelares nesse inquérito, porque ele sabia que não tinha prova para condenar ninguém. Se fosse para a fase processual, para chamar os advogados e ter o devido processo legal, contraditório, ampla defesa e coisa e tal, ele não ia prender ninguém. Não tinha evidência para nada. Exatamente o caso das fake news lá do Alexandre de Moraes. E aí começavam a usar essas medidas cautelares para punir as pessoas, para prender, para fazer um monte de coisa. E na época do regime militar tinha também muita tortura nessas prisões, é verdade. E tem gente dizendo que está tendo também agora com Alexandre de Moraes, eu não sei. Eu vi só o caso lá daquele Oswaldo Eustáquio e coisa e tal, que ficou parece que paraplégico. Enfim, tem algumas coisas estranhas nessa história aí. E o curioso dessa coisa é que a desculpa que o Alexandre de Moraes dá para usar essas medidas absurdas nesse momento é exatamente a mesma desculpa que davam os militares na época do regime militar, na época da ditadura militar. Ah não, temos que fazer essas medidas excepcionais, fazer esse tipo de coisa excepcional, porque estamos sendo ameaçados por grupos terroristas, por grupos que querem destruir a democracia. É a mesma desculpa, a mesma coisa que falavam os militares, é o que fala Alexandre de Moraes. Ele está dizendo que está querendo impedir um golpe, impedir a queda da democracia no Brasil, usando as mesmas ferramentas que a ditadura usou aqui no Brasil. Já não é mais democracia, a gente já está num problema isso daí, né? Eu sempre falei isso, mas o que está acontecendo? Isso originalmente pegava só o pessoal da direita. Então o pessoal da esquerda estava feliz da vida, está todo mundo muito feliz com isso. Olha que ótimo, está pegando aquele pessoal da direita, a gente não gosta deles mesmo. Então deixa pegar, deixa dar problema para eles lá, não sei o que lá. Só que à medida que o tempo vai passando, isso é natural, né? O que eu falo é isso, tá? E eu alertei isso lá no início também. Esse tipo de atitude, ele tem o condão de só piorar com o tempo. Ele nunca melhora. Não tem nenhum momento que o Alexandre de Moraes vai voltar para trás e vai falar Ah não, é realmente, mudei. Esse tipo de coisa, quando entra nesse ciclo, o que acontece? O ditador, no caso Alexandre de Moraes, começa a culpar qualquer coisa que dê errado a essa organização que ele tem na cabeça dele, que está atrapalhando. Então a resposta para ele a tudo é aumentar o autoritarismo, aumentar a repressão e coisa e tal. Isso só vai até uma hora que a coisa explode. Então isso é muito ruim no final das contas, né? Não poderia ter começado. Se tivesse sido tudo, se eles tivessem se atido ao que está na Constituição, ao que está na lei, aos princípios do devido processo legal, nada disso teria começado. Uma vez que começou, virou uma bola de neve. E quando vira essa bola de neve, começa a pegar gente que não é só mais a extrema direita ou a direita, como eles gostam de chamar, né? E olha só, é o que está dizendo aqui o Wall Street Journal. Então, eles falam aqui essa coluna dizendo que, olha só, a Suprema Corte Brasileira é uma ameaça à democracia maior que o golpe do dia 8 de janeiro, né? Do que os golpistas do dia 8 de janeiro. E eu concordo plenamente. Por quê? Por um motivo muito simples. Os golpistas tentaram e falharam. E eles não vão ter força para fazer isso de novo. Todo mundo percebe isso. Até entre o próprio pessoal da direita já se criou anticorpos contra esse tipo de coisa. Então, muito pouco provável que eles consigam fazer alguma coisa além daquilo que fizeram. Foi ruim? Foi terrível. Não estou dizendo isso, não. Foi realmente um ato absurdo. Mas pouco provável que isso vá resultar em alguma coisa mais substancial à frente. Já a Suprema Corte, como ainda tem uma grande parte da esquerda brasileira comemorando isso, a tendência é só crescer, meu amigo. É só crescer. E isso vai ser um problema, né? Até o New York Times também fez uma coluna com muitas críticas, dizendo aqui, ó, ele é o defensor da democracia no Brasil. Mas será que ele é realmente bom para a democracia? E aí ele vem explicando exatamente isso que eu estou falando aqui. E eu já falei várias vezes. Você não pode usar mecanismos antidemocráticos para defender a democracia. Não dá certo. É pelo mesmo motivo que eu falo que você não pode usar mecanismos violentos para tentar implantar o libertarianismo. É uma crítica que muitos libertários, muitos anarcocapitalistas fazem para mim porque eu fui contra aquela tentativa de derrubar o Estado por meios violentos, quebrar coisas e coisa e tal, porque o pessoal fica com aquela ideia. Não, mas sem uma coisa violenta, como é que a gente vai derrubar o Estado? E eu já falei, não. Se você começar a usar as mesmas ferramentas do Estado, você está cedendo, você está perdendo, você não está ganhando nada. A ideia libertária é justamente a questão da não coação, do não uso da violência. É assim que a gente vai chegar lá. E não precisamos nos preocupar com isso. Vamos chegar lá, sim, sem paz, sem revolução, sem quebradeira, sem fazer nada disso. E sempre foi isso que eu preguei. Pode ver todos os meus vídeos aqui. Desde o início, nunca fui a favor de revolução violenta. O primeiro vídeo que eu fiz sobre isso, eu já critiquei revolução violenta como forma de acabar com o Estado. Mas, da mesma forma, o Alexandre de Moraes, com essa desculpa dele, ah, não, a democracia está sendo atacada, então eu estou usando métodos antidemocráticos para resolver esse problema, porque ela está sendo atacada. Ele está seguindo o mesmo caminho que estão seguindo os golpistas lá do dia 8, de achar que, ah, não, mas então o Estado brasileiro já foi comprometido, então só a gente tirando na porrada que a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Então, isso é um problema. Isso só vai levar a mais violência, a escalada do problema. Não é assim que se resolve nenhum dos dois problemas. Então, o que ele está falando aqui é que o Alexandre de Moraes ordenou prisões sem julgamento por ameaças postadas em redes sociais, sentenciou um deputado federal há nove anos de prisão, está falando do Daniel Silveira, busque apreensão contra empresários com poucas evidências de irregularidades, diga-se de passagem, até hoje o velho da Havan está sem acesso à rede social dele, sendo que nada, ficou provável, não tinha nada, não investigaram, não acharam nada, nenhuma ligação dele com nada. E, no entanto, até hoje está fora. É o que eu falo para você. O que acontece nesses casos? A pessoa, quando ela entra nesse círculo de achar que está sendo atacada por uma entidade muito grande, e isso justifica qualquer força que ela use contra essa entidade, ela cai num círculo onde ela não tem saída. Ela vai cada vez mais radicalizar, vai causar um dano enorme à democracia no Brasil, à sociedade brasileira como um todo, e no final vai dar errado, porque não tem jeito. O que ele está lutando é uma coisa que está na cabeça dele, não está na realidade brasileira de fato. Enfim, está falando aqui, bloqueou monocraticamente dezenas de contas e milhares de publicações nas redes sociais. E aí ele traz aqui algumas observações, aquela jornalista esquerdista, Milly Lacombe, que acha a típica decisão, a típica palavra de ordem idiota que você pode esperar da esquerda. Ah, não, como já estamos num estado de exceção, então precisamos usar medidas de exceção. Já precisamos usar, porque tem que ter preocupação, deve ofuscar as preocupações com liberdade de expressão ou excesso judicial. É lindo ver as pessoas defenderem esse tipo de coisa que Ah, não tem problema ter excesso judicial quando é com um inimigo. Porque o problema é esse. Um dia o excesso judicial chega em você, chega no seu amigo. E tem outras pessoas aqui que falam contra isso. Aqui, o outro jurista que está falando aqui, o Irapuan Santana, fala exatamente o meu ponto. Não devemos desrespeitar a democracia para protegê-la. É um contrassenso em si próprio. No momento que você está desrespeitando a democracia, você está protegendo o quê? Já não tem democracia, você já está desrespeitando ela. Ele fala aqui do Glenn Greenwald, que não consegue entrevista com Alexandre de Moraes, que tem preocupações extremas com essa questão da liberdade de expressão. Enfim, o que o pessoal está colocando aqui é aquilo que eu venho falando para vocês. Do jeito que Alexandre de Moraes está agindo, é uma ditadura já. Está protegendo qual democracia? Democracia já não tem dado que você está rompendo o devido processo legal, rompendo todas essas bases. Ah, e qual que é a nossa resposta? Temos que ir lá quebrar tudo para tirar na fossa? Não, não é assim que resolve a coisa. Ao contrário, a gente tem que jogar pelas regras. É assim que se resolve o problema, de forma não violenta, de forma a sugerir, a convencer as pessoas. É essa que é a saída. É mais difícil? É muito mais difícil do que quebrar prédio, cara. Eu concordo. Mas é a única saída que tem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.